Olá amigos, mostrarei aqui como você colocar tags, palavras-chave em seu canal do Youtube no novo canal do Youtube, novo entre aspas, já faz cerca de um ano que alguns incrementos novos chegaram por aqui, bem, você acessou a sua conta do Youtube, vem aqui no estúdio da criação e vem em canal, clicou em canal, desceu um pouquinho aqui, pronto, você vem em avançadas, tem várias opções, você vem em avançadas, clicou em avançadas, veja só, vai aparecer aqui a opção palavras-chave do canal, estas palavras é que vão ajudar os motores de pesquisa do Youtube, do Google e outros a identificar melhor o seu canal no resultado das pesquisas, se o seu canal trabalha com videogame, com música, você vai colocar palavras-chave que tem a ver com o conteúdo do seu canal, quando uma palavra-chave for composta, você deve abrir aspas e no final fechar aspas, veja só, eu coloquei aqui, book sensual, já aqui eu tenho a palavra notícias, é uma palavra só, política, é uma palavra só, mas se for uma palavra-chave composta com mais de uma palavra, uma tag com mais de uma palavra, você deve colocar as aspas e sempre dar um espaço de uma nova palavra para outra, no final, não menos importante, você clica em salvar, ok? É isso aí, boa sorte, sucesso, se gostou aí dá um like, se inscreva aí no canal Coisas Um abraço, obrigado, Angelos É isso aí, Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.